Foi por volta das 15 horas da segunda-feira na BR-158. O veículo Ford Ka seguia sentido a pato branco. A condutora ultrapassou este caminhão que também seguia no mesmo sentido, porém ao voltar para a pista de direção perdeu o controle, subiu o barranco e capotou. O caminhoneiro que vinha logo atrás conversou com nossa equipe. Estava indo uns 40 por hora, esse carro veio podando, daí logo na frente, uns 15 metros, ele puxou de uma vez, quebrou a barra de direção, daí ele trepou no barranco, eu estava nos 40 por hora, daí assim que eu vi que ele bateu no barranco, eu puxei no acostamento e parei. Daí ele veio de volta no barranco, esfolou a frente do caminhão, mas não fez nada. Ainda bem, né? Porque se eu estivesse vindo correndo, daí era fatal, né? O senhor viu também deu uma segurada? Não, mas é só deu uma seguradinha, que estava devagar, por isso que é bom andar devagar, né? No Ford Ka, três pessoas, duas mulheres e uma criança. Eles haviam saído há poucos minutos da comunidade de São Roque do Chopin, que fica próximo do local onde ocorreu o acidente, com destino à cidade de Pato Branco para uma consulta médica. O SAMU foi acionado e atendeu as vítimas, a condutora e a criança com ferimentos leves. Uma passageira não se feriu. A pista não chegou a ficar interditada.